O que darei? O que darei a ti? Pelos benefícios feitos a mim Me lembrarei, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras Não há outro além de ti, não, não há, não, não há Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais Sem limites, entregarei, te adorarei, maravilhoso Deus Mas que palavras te dou meu coração Receba o melhor da minha adoração O que darei? O que darei a ti? Pelos benefícios feitos a mim Me lembrarei, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras Não há outro além de ti, não, não há, não, não há Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais Sem limites, sem limites, me entregarei, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus Mas que valor te dou, te dou meu coração Receba o melhor da minha adoração Sem limites, sem limites, sem limites Eu te adorarei, Senhor, para sempre Sem limites, sem limites, me entregarei, me entregarei, adorarei, adorarei, maravilhoso Deus Mas que palavras te dou meu coração Mas que palavras te dou meu coração Maravilhoso Deus Maravilhoso Deus Mas que palavras te dou meu coração Eu te dou meu coração E recebo o melhor Senhor Da minha adoração Receba o melhor Senhor, a nossa melhor adoração Aleluia